São João São João, meu São João Ai, não fique triste não Quando a gente quer bem O mundo é mesmo assim É só ingratidão São João, meu santinho camarada Me arranje, por favor, um novo amor Prometo iluminar a sua morada Com mil e um balões de cor São João, meu São João Onde está teu carmeirinho? Já sei, foi ver com o sabalão E você ficou sozinho São João, meu São João Ai, não fique triste não Quando a gente quer bem O mundo é mesmo assim É só ingratidão Meu amor que era meu e muito meu Foi-se embora para nunca mais voltar E eu fiquei sozinha Pedindo a você um novo amor Pra me controlar Onde está teu carmeirinho? Onde está teu carmeirinho? São João, meu São João Onde está teu carmeirinho? Onde está teu carmeirinho? Onde está teu carmeirinho? São João, meu São João, vai não te despedirão, quando a gente quer bem, o mundo é mesmo assim, é país rapidão.